Senta que lá vem gameplay galera Bom galera, como vocês podem ver, hoje a gente vai fazer um gameplay de Titanfall Bom, a situação é a seguinte Eu consegui o jogo só ontem, o beta dele, o beta dele acaba hoje Hoje a noite, não vai dar tempo de eu gravar muita coisa Eu espero, vai ser um ou dois vídeos no máximo A minha internet ficou uma bosta Muito ruim mesmo Agora a pouco, eu não consegui gravar Já era pra eu ter gravado esse jogo, tô puto, velho 240 de ping, ficava reconectando toda hora, eu não conseguia jogar De qualquer forma, o ping é alto, é 150 de ping no mínimo que eu pego No mínimo que eu peguei foi 120 Mas então vocês imaginam que é tenso É complicado Então não espere milagres que tá difícil Ah mano, não é o carinha com o smiley face? Que triste Uhul, vamos lá galera Maluco, não me empurra Que filha da puta me empurrou Ah mano Ah, mas que cretino Aqui ó, pra você Vamos ser trouxa Bom, o negócio é o seguinte galera Vamos ver o ping 186 Pensa assim, faz dois meses que eu não jogo FPS e eu tô com um ping de 186 Então vocês imaginam Opa Opa Alguém tá aqui Então vocês imaginam Então vocês imaginam que na habilidade aqui Ah, alguém pulou aqui Alguém pulou aqui Alguém tá ali rapaz Tem alguém ali Nossa mano Nossa mano Minha habilidade pra subir em parede É profissional Morreu Morreu Hahahaha Que idiota mano O cara ficou O cara vou tardar Então galera Não esperem muita habilidade da minha parte né Porque depois de dois meses de jogar FPS Vim parar nesse jogo Que é frenético né E com um ping de 180 Então vocês imaginam a minha alegria nesse momento Que susto os seus cretinos Ai, passa na frente desgraçado Ai que cretino Nossa mano O cara passou na minha frente Ia matar o cara Que triste É a vida né É a vida Vamo lá Vamo lá galera Vamo lá Vamo lá Demorou Vamo aqui no B Não quero ir no lugar que pegaram Tem um pelego ali Tem um pelego ali Eu te vi ô malandrinho Tô indo Você tá maluco filho? Ai tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Oh Morri Já tava no sal já Não ia ter jeito Olha essa pistola Olha essa pistolinha cara Vê se tem condições isso É ridículo essa pistola cara Bom É pistola de camper né No meio do pelego Ela não é tão boa assim não Mas Você viu né O cara Fica segurando a mira em você E morreu Taca isso daí No teu pai Você vai jogar isso no meu pé Aqui Tá vendo Ô louco mano E aí Você não morre mesmo? Nossa Isso é que é habilidade hein galera Nossa eu matei o cara Rapaz a habilidade aqui é monstro né Você viu Você viu só como jogar uma granada errada e matar todo mundo Estudou voador hein Não Ah cara Foi ligeiro Putz Eu quase matei ele mano Que triste Ai Ping Nimi Ping Nimi Ô Nessa casa tem ping Ping Nimi Gostou da minha música Tá foda Esse ping ninguém aguenta não Mano Aprenda a jogar granada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus 35% Olha Sou um nômade Fica na mocozinha Se aparecer que tá contestando aqui É porque os caras estão aqui Um cachorro de onde louco Vai lá Captura O cara embora Esse lugar é péssimo pra você guardar esse lugar cara Vem cara até do 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 Ô malandro Não 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 tem o cara do lado É acho que seria mais sensato tentar matar ele em vez de fazer isso da próxima vez Mas você viu como funciona a camuflagem? A camuflagem não é muito bom não Ou não é muito bom não Não é invisível não Demorou Vou mostrar pra vocês o meu titãzinho querido Ai vem cá menino Ih já tem um titanado do meu lado já Que eu sei Ah não é amigo Ainda bem E aí galera é nóis Vamo lá Vambora Dura os retardados que pulam no teu pescoço Você pode pular em cima do titã e matar ele tá ligado? Mas tem uma desvantagem nisso Se você tiver a habilidade de smoke screen da vida Não é smoke screen mas é tipo isso O cara tá fudido mano O cara tá fudido Você pode fazer uma 대 Ah'oh'oh'oh'oh' Oh'oh'oh'oh'oh'oh'oh'oh'oh'oh'oh'oh'oh'ox'oh'oh'oh'oh'oh'oh'ou entrambná m'an Bey!? Porquê tem uma polícia terva-va que a portada? O cara SQLQD é um tópico de Mana é a velocidade que cria-dia com aceita-feira Eu matei alguém atropelar, atropelei alguém no corredorzinho Eu tô vendo que eu tô tomando dano e eu não tô entendendo como que eu tô tomando tanto dano e o cara não tá tomando dano Tá, explicado Vem aqui, seu filho da puta Vem aqui, seu filho da puta Ai, não acredito Ai, não acredito Ai, camper maldito Que triste O problema é, né, que você pega esses caras que tá jogando faz uma semana seguida Sem lag ainda É difícil, né, é difícil O cara conhece todos os cantos dessa porcaria Eu tô muito perdido ainda Eu já tô ligado dos lugares já, mas também nem tanto Ah, não tô com a granada certa, caralho Quase me matei Imbecil Morre, desgraçado Morre, desgraçado Não É, apelou, hein Apelou, perdeu Não deu tempo de correr Mas não deu tempo mesmo Ah, não tinha capturado? Oh, louco Achei que eu tinha capturado isso aqui Não, 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 não Não, 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 não O malandrim vai sair por aqui Não tem Aqui é um péssimo lugar pra se defender Tem gente aqui Toma chute na boca, filha da puta Não deu tempo, mas morreu mesmo assim É isso que importa Nossa, que susto Tô cretino Não me aparece assim, invisível Hard point L é nóis Vambora Vamos pro B Vamos pro B Chupa essa manguita gostosa Ô, manguita boa Essa daí Ai, meu Deus do céu Não pula tão longe assim Acho que eu já posso por meu bichinho, né O que que é? Tem titã aqui E não resolve teu problema, amigão Opa, opa, opa Vamos subir no meu amigo Peraí, peraí Segura as pontas Segura as pontas Ai, me viu É malandro Malandro é o guard de anás de bigode, rapaz Vocês viram minha habilidade, né Nesses momentos de desespero É muito grande Filho da puta Ah, não Ah, não Ah, aí cercaram eu Fudeu, né Aí me cercaram Aí fudeu Um pra cada lado Não dá, né Aí eu roubar Mas mancada minha Que não matei o cara Na hora que eu devia ter matado, né A nobi se atacou E fudeu Filho da puta Desgraçado Deixa eu nascer Eu cretino Ah, pera Pera que você vai ver Ixi, eu tô no C Ah, eu odeio esses NPC Cara, juro por Deus Que coisa escrota Maldita NPC Por que que eles põe Essas boas de NPC Viu, mano Olha lá Faz eu ficar gastando Tira à toa É uma bosta Esses bichos Tá louca, filho Tá maluca Desgraçado Ah, morreu Toquei granada à toa Oh, minha vez de morrer Minha vez de morrer Oh, não Oh, não Oh, chupa essa manguinha Que delícia Fique Isso é profissional, rapaz Tira à toa Titã, por favor Aparece Tchuuu Coisa linda Mua Vão, menino Aqui onde eu tô É um perigo Titã Ode esses bichos, cara Ah, matei o cara Atropelar de novo, mano Já matei esse cara Atropelar umas dez vezes Deve tá muito triste Corre não, vagabundo Corre não Que eu passo em cima Tira em todo mundo Oh, filhão Já era Já era Mata ele, mata ele Isso, linda Uh, victory Maravilha Ei, maluco Aqui é correria Aqui é sanguinosoio Aqui é sanguinosoio Mata espectra Mata tudo Dá um soco na boca De esse bicho É nóis Olha aí, eu ganhei coisa Ah, tem que interceptar Esqueci desse detalhe Putz Isso aí fodeu Vem, filhão Pula aqui Tô te vendo Tô te vendo Tô te vendo Morreu, sou trouxa Chupador de manga Doze barra nove Vai brincando É, brinca É, maluco Não tem dessa não Leg ou sem leg Não arrebenta É, parece Quem vê, pensa Não tem noção O tanto que eu sou Vocês vão ver O tanto que eu sou Agora sim Agora sim Só ligar o corte Dei o último tiro, cara Morou Morreu, seus trouxas É galera Tudo considerando Até que foi bem Até Não fui dos piores Ai que maravilha Beleza Vamos ver quanto tempo Deu essa bosta aqui De batalha Eu não sei se mostra Eu ia mostrar Sei lá Bom, vamos fazer mais uma De qualquer forma A gente faz aqui Beleza galera O que eu liberei Oh shit Interessante isso aqui Melhorar minha pistolinha Não é melhorar Mas Não, não é pra você pôr É pra você ver O idiota Nossa senhora Ah mano E aí Sinceramente Eu prefiro ficar sem O hate of fire Dela é muito bom Já A curse dela é o problema Então não precisa não Tá valendo Vai ficar assim mesmo Bom galera Eu vou cortar Essa parte aqui Pra vocês E já boto logo Na batalha Beleza Então beleza Voltamos galera Voltamos pro pelego Essa fase aqui Eu vou com essa daqui E eu vou com o mesmo Porque eu gosto muito Eu de você Tem um carinha aqui O smiley face Que é um carinha Que vem com uma Carinha de alegre Na pança Não pergunte por que Mas é muito louco Gostei dele Cara amigável Cara amigável Sai da frente Gente que eu tô passando Sai da frente Que o pig aqui é violento Sai da frente Aqui é violento Ui Me perdi Vixe, fiquei tonto Eu sou tonto Tudo bem Não sei se eu apertei O botão da sensibilidade Sem querer agora Vou ter que testar Ah, apertei É, beleza Demorou Tô tendo problemas Com sensibilidade ainda Nesse jogo Tem que acostumar Não tem jeito Se eu estiver jogando Faz tempo Seria mais bonito Esse jogo Mas se é bem do inútil Maldita arma Que vira sozinho Meu Deus do céu Eu odeio essa arma Sou muito ruim também Devo te contar Mas não Eu odeio esses caras Esses bichinhos Eu matei o bichinho E não matei ela Eu fico confuso Não sei quem é quem Pé no saco isso Eu ouvi um passo De gigante Aqui O gigante está vindo ali Não é por nada não Vamos ver Vamos dar uma olhada Sobe Opa Nossa filhão Não me assusta assim Não Menino Aperte mim aqui Pronto 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 Resalva o problema Cai vagabundo E maluco Demorou É mesmo Ninguém te perguntou Que você está detectando Eu odeio essa fase Vou falar para vocês Já Já vou avisando Que eu odeio essa fase Ele é muito confuso Essa fase Não consigo Me dar bem nela Você bomba a sniper Sniper deve fazer uma festa Aqui nessa fase Tem um tanto de telhado Que tem nessa fase Eu não vou matar esses bichos Não deixe seu guarda Foda-se Opa Ai meu Deus do céu Milagra bem agora Você está de brincadeira Você está de brincadeira Filhão Você vai morrer Eu estou avisando Eu estou te vendo Eu não estou mais não Desgraçado Vai fugir Opa Cadê esse cretinho Ah Ah Não Ah mano Que cuzão O outro me deu um tiro na boca Lá de cima Na verdade Na verdade eu vi Não vi ele Mas viu Essa arminha Cara Que roubada Porque você fica invisível E você pega Segura E adeus Foi bom te conhecer Sai da minha frente Você está falando Será que eu não matei Esse cara Que enruidade Deixa os caras Gastar os titãs deles Que não ser tardado Mental Eu pego meu titã E rebento eles no meio Vamos ver se dá certo Eita Mano Olha esses espectros Olha o tanto de bala Que eu tenho que gastar Para matar uma bosta De um robôzinho E aí vem um vingla da puta E me fode a vida Oh Tomou rainha Oh Morreu Demorou Vamos lá Tem alguém atirando ali Eu estou Eu estou Beleza com isso aqui Quem está atirando Tem um robô por aqui Viu Opa Mate-se cara Ah, matado Engolou Mas tem medo De mirar E granada à toa Alguém atirou em mim Ali Ui, aqui de sniper Deve ser uma alegria Tem um cara Tem um cara ali Morre Desgraçado Te peguei Malandrinho Ih, eu estou sem granada Né Estou sem granada Esse é um perigo Mas ele ainda precisa de Charlie Viu Mas ele ainda precisa de Charlie Viu Vai lá Charlie É nóis pro Charlie Vão lá Acho que tá na hora Vagabunda Vagabunda Olha isso Que arma roubada Mano Senta o dedo nela Ela mira mais rápido que eu Dá licença Espera que você tá me atrapalhando Só pra te avisar Ou o cheat Uh, tô dentro Demorou Agora Agora Porra, ficou sério Sai daqui Pra ninguém pular em cima de mim Oh, filhão Oh, filhão Morreu, filho Sai do seu tempo Ah, não Tem outro ali Não Aí não Sai Tira Tira essa bosta daqui Filha da puta Cretino Sabia Eu tava preso Não tinha como eu sair dali O cara foi malandro Viu, mano Falar pra você que ele foi bem malandro Gostei da malandragem dele Maldito nuclear Ai, mano Que é nuclear, você viu, né Explode tudo na hora que ele morre E O que que acontece Se ele estiver perto Você tomou no cu E como eu tava preso ali Não tinha como eu sair Porque o robô no pulo Bom, pelo menos eu Imaginei que não tinha Então Sei lá Bom, galera Nosso tempo tá acabando Acabou, né Mas vamos lá Vamos fazer isso aqui Hardpoint bravou Bravou Vambora Quero ir pro C Maluco Ai, ai O que dizer Dessa pistolinha, né Cara Por que que eu continuei Você viu Não tem jeito Você nunca vai ganhar Um combate Contra essa pistolinha Se ela estiver invisível É isso que você tem que entender Oiê Oh, filho da puta Me matei Cretino, cara O cara me assustou Viu Matou no susto Agora você tá Ai, filho da puta Tem um filho da puta ali Ah, espectro Mataram ele Como eu dei esses bichos Filha da puta E até a botina nele Só de ódio É, vagabunda Morre Trevadia Morre junto, né Pra variar Você viu que é Desculpa a lavreada aí Ai, caralho Não tem jeito, né É muito nervoso Essas pistolinhas Bom, eu me vinguei Ela me matou também Mas eu me vinguei Isso que importa É um bom lugar Pra se esperar Morreu, né Vagabundo Mas você viu o lag Ele já tava morto Depois que ele morre Me fodo muito nisso 193 Tá pior ainda o ping Vai se foder Tá valendo, galera O importante é que eu tô fazendo A minha parte Com lag ou sem lag A gente faz a nossa parte Robozinho Vem pro titio É nóis Tu louco, titã, né Cara Pior que nem é meu estilo de jogo Eu não sou muito Não é que eu não sou fã Mas eu Oh, que delícia De tiro, hein Oh, delícia Vem aqui Pro tio Quem que fez isso daqui Espero que seja amiguinho Um cretino Sentendo o dedo Te vi, tá, filhão Tomou na boca Mas você tomou Mas com muita Ô, louco Opa 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 Sai fora Sai fora, gente Corre, gente Corre, gente Ah, maluco É que é que eu riria, filho Que não tem nessa, não No titã não tem limites Morre Sai da frente Nossa Mas explodiu com gosto Ah, defende essa bosca Aqui, ó Aqui, ó Vagabundo É o C, né, vagabundo Esse aqui tava me matando Toma, cretina A gente odeia Vamos botar a arminha lá Agora Fudeu Uhul É ruim de mim, né, tijão É treta aqui Aqui é pelego Morreu Já era Já era Não Esqueci da nave Ah, que se foda também A nave É só pra você ganhar um pouquinho Mais de ponto O importante é Sacanear todos os titãs Bom, galera Então a gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, por favor Deixa um like Favorite Compartilhe Que me ajuda muito E eu agradeço E se inscreva no canal E se torna um ser você também Vamos ver se dá tempo De a gente fazer mais um vídeo Mas acho que não dá não Vou tentar, tá? Então beleza Falou, galera Até mais E aí